Samba de arelê Samba de arelê Pra você voltar Só na noite é natureira Ando louco de saudade O alo já ecoa forte no cu O ilete Ogum convida O ídolo parceiro Com o companheiro Se for o maior dos amem Minha geração Cheio pai herói No clarão da lua cheia A neia Nos desce Que ele semeou Gira a bailarina Seu eterno amor A porta bandeira Frutos na tamarineira Tira a onda Tira a onda Serrinha aparechou Seu olhar Que brilha na coroa imperial Um lume imponente divinal Da lança de São Jorge Protetor A esperança de um pichote sonhador É voz dos humildes Por um pedaço de chão Voz dos humildes Por um pedaço de chão Favela De jeito sombrio Mas que valoriza A própria país Aquela Que sente na pele As chagas da vida A dor do país X-9 a cantar X-9 a cantar Todos A cruz Até seu lugar A luz A continuar Vai subir O show de abril O cruz Sambajare Pra você voltar Vamos lá A morte Madureira Tão louco de saudade Tão louco de saudade Pode um povo pedindo o bis Ainda é tempo pra viver Sambajare Sambajare Pra você voltar Que swing Tão louco de madureira Ando louco de saudade Olha o povo pedindo o bis Ainda é tempo pra viver Não Não comece Me não Não comece No filho de chão Vamos lá A recuperar A vida O ano já Revolta O ano O iré de novo Muita luz Convire Muita luz Nesse carnaval Um parceiro Com o companheiro Simulou o maior Doçando em minha graça Gênio Gênio O clarão O clarão da lua cheia Candeia Candeia O banjo no peito Samista Perfeito O mestre imortal Minha companhia Alô minha velha guarda Querida O clarão da lua cheia Candeia Aos óbvios sociosos Vou chamar Pulsação Antamil Minha bateria Que brilha na coroa Imperial Salve meu império Serrano O nome imponente Divinal Da lança de São Jorge Meu carnaval Muita sorte Muita luz Muita luz Muita luz Muita luz Essa é a nossa corrente A corrente do São Jorge Que brilha na corrente do São Jorge Ainda é tempo pra me ver Ainda é tempo pra viver feliz Quem ama esses nove Faz muito barulho Tá chegando Ai que de novo Alô Pompeiii